Oh, moche de cinema Agita, agita, metaleira Arroja tudo Não sei, não dá mais pra esperar Meu príncipe é encantado Onde é que ele está? Não sei, não dá mais pra esperar Meu príncipe é encantado Onde é que ele está? Eu quero ser feliz, quero amar E ser amada, viver em Deus E me realizar Preciso de um homem que me trate Com carinho Que me leve pro caminho Que saiba satisfazer uma mulher Eu quero um romance de cinema Quero um final feliz Com uma história rola e eu te amo Respirar a mão, viver em amor Eu quero um romance de cinema Quero um final feliz Com uma história rola e eu te amo Respirar a mão, viver em amor Respirar a mão, viver em amor Respirar a mão, viver em amor Com uma história rola e eu te amo Com uma história rola e eu te amo Respirar a mão, viver em amor Respirar a mão, viver em amor Eu quero um romance de cinema Quero um final feliz Com uma história rola e eu te amo Respirar a mão, viver em amor Respirar a mão, viver em amor Respirar a mão, viver em amor Uma história rola e um idiota Respirar não vou viver agora, amor Respirar não vou viver agora, amor